A argélia de hoje é pra falar desse produto aqui, Jumbo. Eu já mostrei, não sei se vocês viram, se vai ver, ainda tá no Minuto Argélia, né? Nessa edição de Minuto Argélia, um caldo do tipo Knorr, marca Jumbo, né? E esse daqui é um produto novo aqui em casa, não é novo, mas aqui em casa a gente nunca consumiu, que é essa maionese Jumbo. Maionese Jumbo. Eu nunca comprei dessa e hoje vamos experimentar. Vou pegar aqui uma colherzinha, só vou molhar porque eu não vou comer maionese, né? só pra mim ver que gosto tem. Hum, não é boa. Eu pedi pro meu marido comprar pra experimentar porque essa marca é muito boa, faz muitos produtos legais, mas não, não é boa. Ela é um pouquinho oleosa e tem pouco gosto de... É como se fosse uma maionese mais aguada, pra falar a verdade, essa é a posição. Mas, ainda bem que é pequena, né? Ainda bem que é de 225 gramas, não foi do pote grande. Porque eu pedi pra ele trazer aqui, que ele ia passar no mercado, falei pra ele trazer só pra gente experimentar, porque tinha acabado a daqui. Então, é isso. Produtinho aqui, maionese Jumbo. Ó, quase todos os produtos são assim. Um lado escrito em francês e um lado escrito em árabe. Tá? Alguns produtos não. Alguns produtos vêm totalmente em árabe. Aí fica difícil, né? Beijinhos, tchau, tchau.